Eu sou a Ed pra fazer um som aí, ó, MC Kevin MC Iggy, o Everton tá no beat e o Caio tá presente Salve Caio Vamos que vamos Humildade peça chave pra caminhada O rei eu peço a benção pra seguir nessa estrada E que a minha fé nunca seja abalada E que a minha fé nunca seja abalada Hoje eu acordei de um piquete ver o mar Logo pensei, filha, belo, barujá Quase do nada já tava no litoral Daquele jeito mesmo na chave da capital Olha só que legal, eita vida enjoada Contou que a meia meia é irmã de mercenária Tu pediu perdão, disse até que tava errada Que a sua decisão foi um pouco precipitada Não queria nada, hoje quer flancolar Se com a roupa das T, deixou elas me pular E quem queria ver, só viu o futuro passar Parou pra pensar que o menor mudou de vida E a sua nave é da classe esportiva E do outro lado norte, campo do sem desespero Menor guerreiro, não se ilude com dinheiro Deseja o progresso e o melhor para os parceiros Liguei o verdadeiro do sete na esquadra a pé Chegando no destino com uma tal de santa fé Mulher olhou e disse Paciência apaixonou Mas treinando as menores, não se ilude com uma tal de santa fé Quero distância desse tipo de pessoa Dignado meu amor, faro-se minha coroa No baile nós tá suave, mas também nesse momento Quem nunca sonhou de viver do seu talento Não seja covarde, nunca é tarde pra sonhar Bote a cara, vai a luta e não pare de tentar Com fé e atitude, sua hora vai chegar Com fé e atitude, sua hora vai chegar Investe, assim, crédito, sua vida é sem segredo Divina condição, beylight é só ser Realizou seu sonho, risonho tarde da toa E o sonho dos menor é viver na vida boa Certo e correto, frio envolve emoção O cifrão não é problema, sabe que tem condição Lançou mais uma nave com a classe da firmão Menor de 17, sem freio na contramão Investe, assim, crédito, sua vida é sem segredo Divina condição, beylight é só ser Realizou seu sonho, risonho tá ainda da toa O sonho dos menor é viver na vida boa É o certo e o correto, frio envolve emoção O cifrão não é problema, sabe que tem condição Lançou mais uma nave com a classe da firmão Menor de 17, sem freio na contramão Menor de 17, sem freio na contramão Menor de 17, sem freio na contramão É nóis, busca nova, o sonho dos menor É nóis, busca nova, o sonho dos menor É nóis, busca nova, o sonho dos menor A morte de 17, sem freio na contramão É nóis, busca nova, a morte de 18, sem freio na contramão A CIDADE NO BRASIL